Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal. E hoje tá começando mais um vlog, que na maioria dos vlogs eu começo deitada, né? Isso é normal. E hoje eu vou na minha igreja mesmo, aqui na minha cidade. Só que eu vou gravar pra vocês porque hoje é um culto diferente, é um culto especial. E daqui a pouco eu vou me arrumar pra ir pro culto. Aí eu vou mostrar pra vocês o culto e ir me arrumando, talvez. Daqui a pouco eu vou me arrumar, já tá quase na hora. Aí, na verdade, não vou me arrumar não, vou tomar banho ainda. E depois que eu vou começar a me arrumar, eu vou mostrar mais um pouquinho de algumas coisas aí pra vocês. Certo? Então, continuem ligados, se inscrevam no canal, deixem seu like. E é isso aí. Gente, agora eu tô aqui no centro, daqui a pouco eu vou pra igreja. Eu saí. Agora eu tô aqui no centro, daqui a pouco eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E então, que verá, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. E aí, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar, eu vou me arrumar. Aleluia! Graças a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olhando para o mundo ao seu peito Aleluia! Glória a Deus! A falta não demora, Deus, do amor da unha, Deus Glória a Deus! Glória a Deus! É a palavra, mas assim, porque de sabidas a Deus Cinco delas eram a vida que se mudou A alma, Deus, do amor, é a palavra, mas assim... Será que não está grata de gente? Pensado que era um, era dois meninos em seu peito E a Bíblia disse, meus irmãos, que sendo Jesus Quanto que ia ter a luz, saímos dois meninos A Bíblia disse, Ezaú saiu primeiro Mas a Bíblia disse que Jacó saiu no trato de pedro No alcanhar de exaluto Brincando por nascer primeiro Claro que aqui é rico mesmo E a Bíblia disse que aqui...